O que você veio fazer aqui hoje? Eu ia comprar só ovos de Páscoa, tudo aqui dentro, então como que vai ser? Vai ser 100 reais para cada um, eu vou ter 100 reais para gastar em ovos de Páscoa e o Neto vai ter 100 reais para gastar em ovos de Páscoa aqui também, e quem fizer a melhor compra é que vocês vão botar aqui, Neto, então tá, tá aqui ó, segura seus 100 reais, tu vai comprar de ovo, Fernanda, toma seus 100 reais, 100 reais, olha aqui que tem tudo isso daqui gente, Então vamos Neto, vamos atrás do seu ovo, vamos lá, nos ovos Neto, esse não é legal, Neto, a gente comprar? Não, 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 vem aqui, o que que você acha, você tem que escolher? Esse aqui é o ovinho de Páscoa, vamos lá, vamos escolher mais um, vem aqui, vamos pra lá que tem bastante lá, vamos ver pra lá. Nossa, olha o tamanho desse, segura Neto, vai ver, olha o tamanho, segura, esse é gigante? É, mas se você pegar esse ó, custa 69, com mais 15, vai dar o que? 85, vai gastar todos os seus 100 reais já, você tem que economizar para comprar Páscoa Como é esse? Não, se você não gosta de Páscoa, vamos achar os infantil, vem pra cá, vem pra cá, vamos aqui ó. R$69,90, daí eu não vou ficar com muito dinheiro para mim comprar outras variedades, R$69,90. Sim, eu acho que eu vou comprar o menor, porque daí eu posso comprar com mais quantidade. Nossa! Tem de Kit Kat e tem de Alpino, nossa! Olha esse de Kit Kat branco! Nossa, que sonho! Olha esse, olha Neto, esse! Esse tem um personagem e vem um ovinho. Olha esse Neto! Eu queria um desse! Olha esse, vem uma moto! Eu busquei esse porque eu pedi de tinho! Olha esse! Esse pedi de tinho, pai! Esse vem o que? É do Star Wars! Ah, é? É, tá muito caro isso! Esse tá caro mesmo, hein? Vamos aqui ó, olha esse, olha esse, esse é batom! Ah, vamos ver aqui! Espera, olha essa casinha aqui que vem uma vaca! Ah, eu busquei esse também! Olha, vem uma vaquinha e vem... É caro isso! Não, esse também tá legal o preço! Ah, e esse também tá caro? Não, tá legal esse! Você quer levar esse? Vamos lá, vamos levar os dois! Que que você acha? Não, os dois não, escolhe um deles! Ou esse aqui não é? Vamos lá ver o preço desse! Esse aqui tem uma vaquinha ó, vem aqui pra você ver! Ah, aqui o preço dele! Será que esse? É! É! É claro que esse vai pra facola, né? Na igreja, que não tem como não ir! Olha! Qual o valor dele? Deixa eu ver... 41,30! Olha! Olha esse da Kinder, gente! Vem com as prejuízes! Só que ele é 48,90! Vamos ver se é? Eu acho que não, hein? Não, mas sim! É o preço! Colozinho desse! Então vamos ver lá, pra ver na máquina! Qual que é esse? Você escolheu esse! É! É o batom! Ah! E esse aqui que você gostou é esse, ó! O... Hot Wheels! Esse, né? É! Eu gostei e eu quero o Hot Wheels! Cadê o Hot Wheels? Aqui! Ah! Aqui! Vamos pegar! Vai tirar um pra você ver! Isso é uma ótima opção também, não é? Esses... É... Chocolates... Trufinas! 17! 17! Esse aqui é 18,59! Qual que é a diferença? Esse maior? Não! Qual que é a diferença? Não! Deve ser! Ai! A minha mãe adora esse beijo lá nos Estados Unidos, né mãe? Muito bom! Diamante negro! Vê! Mostra aqui! Mostra lá pra mãe! Gente! Olha aqui! Ih! O neto vai estourar com a sua telha, hein! Ah! Gente! Olha esse ovo de ferreiro rocher! Mas é... Mas é... Não tem como comprar mais nada depois disso! Só um Snickers lá! Não! Não! Ah não! 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 É óbvio que eu vou levar isso aqui! Espera que eu vou somar agora! Gente! Isso aqui... Ai gente! Quem lembra do Upper Páscoa que eu fiz ano passado? Levanta a mão aí! Você levantou? Você é? Ó! Lembra a mãe? A gente inventou o Upper Páscoa lá? A gente usou colando a Páscoa! Meu nome! Bom! Agora eu já escolhi o meu ovo que é o de Negresco e a Copa Páscoa que eu adoro, gente! Eu gosto muito! E agora eu vou pegar as coisas picadinhas, sabe? M&M's, Kit Kat, barra de chocolate que eu também adoro! Então bora lá! Ó! Em 2,29! E a partir de 3 unidades ele sai por 2 reais! Então... Vamos lá! Eu vou pegar isso! Qual você acha que vale a pena? Mãe? Pegar 3 já pra sair 1,99? Ou 1 por 3? Então tá! Esse? Esse, gente! Eu podia... Pode ser! Esse! Esse! Vai levar de novo o carrinho? Você vai comprar miolho pra não comprar mais carrinho pra você? Pai! Eu vou comprar um carrinho! Então vamos fazer a soma pra ver quanto que deu já! Calma aí! Tá de 3! Ó! Esse! Do carrinho! Custa 49! Deu 50 reais! Aí esse! Custa 15! E esse 20! 85! Você só tem mais 15 reais! Já acabou o dinheiro! Calma! Vamos pegar! Tirar esse! Vai tirar? Tirar esse! Esse aí? Esse é legal! Ah! Vamos tirar um! Então tira esse ovinho então! O Neto vai tirar o ovinho! E aqui! Vamos olhar aqui as partes de chocolate! Qual chocolate você gosta Neto? Olha aqui! Nossa! Eu quero esse! Olha aí! Não! Eu quero esse! Eu quero esse! Eu quero esse! Eu quero esse aqui! Mãe! Grava pro meu vídeo! Mãe! Mãe! Neto! Olha esse aqui! Vamos levar uma barra do diamante? Eu! Vamos! Então vamos escolher uma barra também! Fala! Escolher! Vou escolher essa barra de diamante! Você gosta? Eu gosto! É! Mas você não gosta do branco desse? Não! Nossa! Não foi! Então você só tem 25 reais agora né? Eu tenho! Eu vou comprar esses sneakers! Tem aonde? Tem na Disney! Na Disney? É! 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 Eu vou comprar só! Tem conhecido Mickey Mouse! É! É! Isso tá caro mesmo! Esse é 56! Não dá mais seu dinheiro! Acabou seu dinheiro! Tá bom! Eu não compro isso não! Eu vou comprar esse! Escolher esse aqui! Só um outro a um! Eu também! Eu peguei outro! Mas eu vou te mostrando! Esse daqui! É! 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 Então gente! Como falta 8 reais e uns quadradinhos! Eu vou pegar um chocolate desse! Uma barra de bis! Branco! E vai faltar... 3... 2 e... 20! 2 e 20 que a gente somou? Quantos a gente somou? 3 e 9! 3... Não! 2 e 9! Tá! Vai faltar uns 2, 3 reais! E eu vou lá pegar uma barrinha de Kit Kat! Que é o mesmo preço! Agora eu vou pegar sneakers! Que... Nossa! Isso aqui é muito bom! Meu Deus! Eu vou pegar 2! Eles estão por 3,59! Então hoje eu vou adicionar aqui ó! 3,59! Mais 3,59! Eu tenho ainda uns 17 reais! Agora eu vou pegar aqui... GMMs! Eu vou levar 1! Ele está por 3,99! Então 3,99! Agora eu tenho 13 reais! Acho que eu vou levar um suflare hein! Um suflare! Só um suflarezinho! Mais... 4,71! Levaram um suflarezinho! A minha... Eu tinha apertado o botão daí tinha dado tudo errado! Mas é 4,79! É 4,59! Já somei o suflare aqui na minha conta! Eu tenho... Eu estou com... Eu gastei 91,91! Eu vou pegar o melhor porque esse aqui está quebrado! Bom! O suflare da minha mãe é com o bateria então! Eu estou gravando pelo meu então! Oi gente! É... Vamos lá! Eu estou finalizando a minha compra! Eu gastei 91,91! Então... Dá 11 reais mais ou menos! Eu acho que eu vou levar um desse! O que você acha mãe para finalizar? Eu acho que vai ser essa estampinha mesmo! Eu acho que vai ser bem bonitinho! Eu acho que vai ser essa estampinha mesmo! É de presente! Dei e para! Então... É 10,29! Então a gente... Vamos comer esse! Então só... É o mousse! Então... Pegar o mousse! É? Mas você não ia pegar esse de baixo? Não! Vamos trocar! Pra pegar esse de cima mesmo? Vamos trocar! Vamos ver o preço! Esse é 10,29 mãe! Esse outro é... Não passou, Neto! Volta aqui! É... 4,19! Esse é... 15,90! Esse é 49,90! Esse é 19,95! É 41,32! 4,79! 4,89! 3,89! 2,59! 25,95! 25,95! 28,94! Olha lá! 28,98! 3,59! Mais 3,59! Com 2! 1,99! 2,29! É pra quem levou no 3! É muito barato! É muito barato! Com 6 reais! Agora eu vou tratar do celular! Paga lá! Pede pra Tia Fer... Calma! Nesse não vai! Já foi! Olha lá! Vou te dar o dinheiro pra você pagar, rapaz! Rapaz! Eu queria aqueles dois lá! Mas é 100 reais! Quem te combinou? Se eu ainda estourou, 26 centavos! Ai! Não! Não! 59,59! Sobrou 4 centavos! 4 centavos! Gente! Sobrou 40 centavos! Não foi errado! Teve um desconto lá! Ah! Ah! Você teve um troco! Gente! Eu vou tentar troco! Sou muito economista! Nossa! Eu era pra engraçar 100! Eu gastei! 99! Gente! Olha o Neto lá! Vou fazer que eu tô indo embora! Vem cá! Obrigada, moça! Olha! Paga aqui! O Neto, gente! Meu pai pediu que foi embora! E ele veio correndo! 1 real, ó! Ah! Para! Que mentira! Eu ganhei! Agora quem vai saber quem ganhou vai ser o... É! É bom voltar! Não é você! Volta em mim! Volta em mim! Fala muito lá no meu vídeo e no meu Instagram! Fernanda Classeado! Não! Então eu vou deixar o vídeo dela! Ah! Eu tô me dando o seu! Eu tô me dando o seu! Bom, gente! Agora chegamos! Vamos mostrar pra vocês o que a gente cumpre! Então bora lá! Vai começar comigo! E a gente tá aí! Vejando! Vou mostrar o negócio! É! Deixando o negócio pra comer! Então vai! Neto! Começa você mostrar! Eu peguei! Esse daqui! O Neto comprou! São dois ovos de chocolate! Esse aqui é um ovo! Esse batom! E esse aqui é uma batinha! Pode abrir já! Pode! Eu como! Só esse doido! Esse não pode! Esse... Esse um dois três quatro! É uma casinha! Esse doido! Esse pode! Tá bom! Esse doido! Esse aqui é uma batinha! Então! E esse aqui é uma batinha no meio! Agora uma coisa que eu comprei! Eu comprei a coluna Pasqual! É... Com cobertura de chocolate! E... É de tudo! Então! É maravilhoso! Olha que legal! Vai! Neto! Mostra mais uma coisa sua! Eu vou mostrar! Não! Não! Mostra! E Knickers! Não! É só um! O Neto comprou um e Knickers! Eu comprei dois Knickers! Vai! Mostra depois! Ah! Vou mostrar! Um dos dois! 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 sem ser louco. E o Neve comprou esses ovinhos de chocolate da Lacta. Parece que é bem gostoso, não abre o que a gente comeu a um. Bom, mas isso vai ser muito bom. Isso é bom, e agora? Vai ser bom. É um pizza que ela comprou também. É um Kit Kat. Olha o tamanho deles. Ah, é só a Kit Katitinho. Vamos comer a um. Não pode. É muito bom, mãe. Eu. Eu comei um dia isso. Eu também tinha comprado o beijo branco. Agora o Neve, mostra o seu ovo. O ovo do Neve do Hot Wheels, ele vem com o Dino Car. Dino Car, aquele vermelhinho lá. A gente não vai abrir porque a gente não tem gato, né? Pode abrir? Ah, pronto. Acabou que a gente vai abrir, então. A gente não vai abrir, então vai abrir. É... Não, não. É chocolate branco e lá e negrito. Deixa eu comer embaladinho. Aqui não tem nada mesmo. Tem só o ovo e eu só comendo. Fica muito bom. Então foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu... Like. Descrevador? Não. Compartilhe com os amigos e diga se não me deram a educação. Hummm. Tchau. 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 Tchau.